Todo dia ela traz tudo sempre igual, 35 graus logo de manhã E de tarde diz que vai ter temporal, a previsão de hoje vale amanhã Todo dia a chuva vem a lagar, corre amigo, entra e fecha o portão Aquela árvore está pra desabar, que desgraça tem sido esse verão Paula Soares, é hora de mudar, tá chegando uma nova estação Com outono essa zona vai acabar, cai a folha, mas a árvore não Peço desculpas a todos Ah, o Giga Monteiro fazendo escola com o Megali Gente, o que é isso? Adorei a entrada do Sandro Badaró no estúdio O samba morreu Muito bom Hoje, o dia que o samba morreu Deixa o samba morrer, ah é, deixa comigo Gente, ficou boa, eu gostei Eu também gostei, meio Giga, mas gostei Chico Buai, que calor Parecia o Juca Chaves, mas pra falar a verdade, não é? Juca Chuvas Juca Chuvas A gente toca de novo na saída Ah, que demais O top essa música chegou a pensar A gente toca de novo na saída Ah, é